Música Faça o que quiser, faça o que puder nessa noite fria Faça o que quiser, faça o que puder nessa noite fria Quando solatário a sorte tá lançada, o capetão não vai me intimidar Me intimidar Faça o que quiser, faça o que puder nessa noite fria Quando solatário O capetão não vai me intimidar O capetão não vai me intimidar